Vamos ao vivo agora falar com a Hídria Portela que está aí trazendo para a gente informações a do Ministério da Previdência Social que pretende proibir o uso de aposentadorias e pensões em sites de apostas esportivas. É isso mesmo Hídria? Bom dia! É isso mesmo, Stefânia, um assunto muito sério, né? Bom dia para você e para quem está acompanhando nesse momento o programa Bom Demais, porque o Ministério da Previdência Social deve sim fazer o bloqueio, portanto, aí desses aposentados e também pensionistas que acabam investindo o seu dinheiro em casas de apostas, em bets. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos aqui no Escritório de Advocacia localizado na Zona Leste de Terezina, aqui ao lado da doutora Indira Coelho, que é advogada. Doutora, primeiramente, um bom dia. De que forma esses bloqueios devem acontecer agora? Bom dia, bom dia a todos. Sou advogada previdenciarista e atuo na prática e vejo muitos casos, inclusive famílias que têm crianças autistas com TDAH, por exemplo, e eles realmente estão utilizando esse dinheiro para essas apostas. A grande questão é que a Previdência e o Ministério do Desenvolvimento, eles fizeram uma pesquisa nos bancos centrais e observaram que essas pessoas estão demandando muitos valores. Foi feita uma pesquisa e 5 milhões de reais estão usando por mês só de pessoas beneficiárias desses programas. Bolsa Família, BPC Loas. E esses bloqueios, eles vão acontecer da seguinte forma. Está havendo muito PIX, que vai ser feito através de um estudo nos estratos bancários, como também cartões de crédito e, nesse caso, de débito, que esses cartões são usados como débito, para que não ocorra essas transferências, porque está acontecendo muito. Bom, doutora, e quais os principais riscos associados a esse tipo de ação? O principal risco é a fome, porque essas pessoas, elas estão inseridas em um vício mesmo, em que elas tiram o dinheiro que é destinado para alimentação, fins alimentícios, e eles estão usando para jogos. E isso está causando um sério desenvolvimento de coisas muito ruins para a sociedade, como a fome, medicação, que essas crianças e famílias que têm esses benefícios precisam e não está sobrando dinheiro para isso. Bom, o bloqueio de quem é beneficiado pelo Bolsa Família já foi feito e esse bloqueio de aposentados e pensionistas deve acontecer a partir de quando, doutora? Está sendo feito várias reuniões, inclusive com a OAB, com vários advogados, o setor jurídico dos conselhos, para que possam destinar aí esse bloqueio. Vai ser feito através de cartão de crédito, cartão de débito e PIX. E a grande questão hoje da pensão e da aposentadoria é porque tem uma dúvida aí, porque eles dizem que o dinheiro é deles, é privado, mas não é. O dinheiro que vem do Tesouro e do governo é público, então tem que saber onde está sendo destinado esses valores. Então, eu acredito muito nessa medida e apoio. Sou advogada previdenciarista e vejo que muitas pessoas estão endividadas e não tem nem como se alimentar por conta disso. A gente quer agradecer então as informações aqui passadas pela advogada Indira Coelho. E, Stefane, agora eu volto ao estúdio. Obrigada, Idria. Vamos até convidar a doutora Indira a vir ao nosso programa para a gente falar mais sobre esse assunto, que é um assunto bem sério, viu, Eduardo? Vamos falar mais sobre.